Durma antaxilda, yaptığın onca yanlışin yanına, bienesindáyik dedin. Pesunnan sacanman, medemekudun, çok iyi biliyorum ben. Elimdo osa, seni purdan bihanbi la ayırma. Kardeşime karşılık, annen olham demir anlan. A Fifi é sequestrada por Serangir e Oron revida. Oron reconhece que a Fifi é uma cobra em forma de mãe. Oron vai resgatar a Fifi e pior pode acontecer. Veja tudo nesse vídeo, então já deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, e se você também ama o casal, deixe corações nos comentários. Após ser confrontada por Serangir, Ira corre para os braços de Oron que a consola. Ele diz que encontrará Neva e fará o culpado pagar por isso. Ira diz, resgate Neva, mas não se vinde contra quem fez isso, Oron pede para Ira deixar ele cuidar de tudo. Eu prometo que tudo ficará bem em breve, quem fez isso com Neva precisa pagar, Ira abraça Oron. Enquanto isso e revelado que a Fifi foi a mandante do sequestro, ela junto ao mordomo C.V. observa o Neva desacordada no chão. O mordomo pergunta se este medicamento vai durar muito tempo. A Fifi manda o homem dar mais medicamentos à Neva para que ele fique inconsciente até Oron ou Serangir encontrá-la, e que ninguém sabia que estou envolvida nisso. O homem que sequestrou Neva acata suas ordens. A Fifi volta para a mansão e encontra Oron. Mãe, de onde você vem a esta hora? A Fifi diz que ficou entediada e saiu para respirar um pouco, já que Serangir deixou essa mansão nesse clima. Mas espero que encontre Neva logo, mesmo ele não valendo nada. A Fifi sai e Oron fica desconfiado do jeito de A Fifi. Algum tempo depois, Serangir recebe mensagem com foto de Neva desacordada. Ele vai até Oron e o acusa. Seu covarde, tenho que sair do país em três dias? Estou aqui na sua frente. O que você vai fazer? Você quer dizer que devo deixar o país dentro de três dias? Vamos, seu covarde. Não vou embora e você tem três dias para devolver minha irmã. Oron fica pensativo e junta as peças. Ele percebe que sua mãe foi quem fez tudo e vai tirar satisfações com a velha. Primeiro meu pai, depois Ali, agora Neva. É sempre assim que você resolve as coisas, mãe? A velha fica calada e Oron continuar. Vamos conte, onde você a escondeu? A Fifi nega e diz que não sabe o que Oron está falando. Oron diz que tua mãe adicionou um novo erro, em cima de todos os outros cometidos. Ao perceber que sua mãe é uma cobra, Oron pede desculpas à ira por tudo que sua mãe lhe fez passar, vejo em seus olhos sei muito bem o que minha mãe te fez passar. Enquanto isso Sirangir não deixa barato, ele vai até a mansão, entra no quarto de Afifi e diz, vou pegar sua mãe em troca de minha irmã. Oron ao descobrir vai atrás de Sirangir, ira também vai atrás e escuta alguns tiros e se surpreende com a cena. O que será que aconteceu? Para saber inscreva-se e ative todas as notificações neste canal, para receber o vídeo assim que sair, veja mais notícias da novela clicando em um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela, estou te esperando lá, e até a próxima!